Olá, o meu nome é Gumer e eu estou gravando este vídeo para falar sobre o produto Insuglico, um suplemento 100% natural que está fazendo grande sucesso lá fora e que agora chegou ao Brasil. Então, se você tem diabetes, problemas cardiovasculares, insuficiência cardíaca e colesterol elevado, fica comigo neste vídeo até o final, que eu vou falar tudo sobre o Insuglico e também tenho alguns alertas muito importantes para passar. E o primeiro alerta que eu tenho para fazer é que o produto Insuglico só é vendido pelo site oficial do fabricante, não podendo ser vendido em outros locais, como Mercado Livre, Americanas, Shoptime, Shopee e outros sites de vendas pela internet. Então, para evitar que você caia em algum golpe adquirindo um produto falsificado ou mesmo um produto similar que não te traga os mesmos benefícios do Insuglico, eu vou deixar na descrição deste vídeo o link do site oficial do fabricante, caso você queira acessar. Lá você terá todas as garantias do fabricante e a certeza de estar adquirindo um produto 100% original. O Insuglico é uma fórmula sueca que tem como principal componente o óleo de abacate, que junto com a lecitina, o beta-citosterol, o ômega 9 e as vitaminas A, D, E, K, além de ácido fólico e potássio, formam um conjunto que faz do óleo do abacate um poderoso estabilizador dos níveis de açúcar, contendo também uma ultraconcentração da coenzima Q10, que assim ajuda a diminuir os picos de insulina. E ele ajuda também a prevenir o Alzheimer, garantindo que sua autonomia e sua independência fiquem preservadas durante toda a sua vida. A fórmula exclusiva do Insuglico estimula a produção de insulina no corpo, o que melhora a disposição e o bem-estar do dia a dia. O óleo de abacate previne doenças cardiovasculares, devido ao seu alto teor de ácido oleico, uma gordura monoinsaturada que auxilia na redução do colesterol ruim, o LDL, e o aumento do colesterol bom, o HDL. Mas o insuglico tem outros componentes muito importantes, como a astaxantina, que em pacientes diabéticos, melhora os marcadores da inflamação e do estresse oxidativo. Então, se você se preocupa com a sua saúde, quer manter controlado seus níveis de colesterol, sua glicose, quer cuidar da sua memória, quer estimular a sua produção de insulina e manter a energia da juventude, o Insuglico é um potente suplemento que vai te ajudar a manter a sua saúde em dia. E tem um outro alerta muito importante que eu tenho para fazer. Para que você tenha sucesso e sinta todos os benefícios do Insuglico, é muito importante que siga as recomendações do fabricante. E segundo o fabricante, você deve tomar 12 gotas ao dia após a principal refeição. Estas gotas devem ser pingadas embaixo da língua, para melhor absorção pelo organismo. Como o fabricante tem muita confiança nos resultados do seu produto, ele te dá uma garantia total de 90 dias. Ou seja, se em 90 dias, você não notar os benefícios ou não gostar do produto, é só solicitar o reembolso. Eu espero ter esclarecido suas dúvidas sobre o produto Insuglico. Mas se você ficar com alguma dúvida, deixa nos comentários. E se você está tomando ou já tomou o Insuglico, deixe o seu depoimento nos comentários. Assim você ajuda as pessoas que estão pesquisando sobre este produto. E lembrando que eu deixei o link do site oficial do fabricante aqui na descrição do vídeo. Lá você pode adquirir o produto, tendo todas as garantias do fabricante, e com a certeza de estar adquirindo um produto 100% original. Eu vou ficando por aqui e agradeço a todos. Obrigado!